Há um mês atrás a gente comentou que os filhos do presidente Lula tiveram passaporte diplomático e no meio da confusão, das denúncias, o filho mais velho, Marcos Cláudio Lula da Silva, prometeu pelo Twitter devolver o passaporte, disse que ainda estava em branco. Só que como o pai é um grande mentiroso, pois não devolveu nada até hoje. Hoje Lula também se recusou a comentar o caso, então a estratégia é ficar quieto. Isso revela o caráter da família Lula. Aprenderam muito bem com o pai a mentir descaradamente. Não passam de um bando de privilegiados que se acham uma caça superior acima dos outros brasileiros. E como o atual governo só foi eleito graças à pressão do seu pai e uso da máquina pública, não estão nem aí, porque não estão ameaçados. Isso mostra o absoluto descaso pela lei, uma sem-vergonhice enorme e uma extrema cara de pau. Vocês, filhos e netos do Lula, não são melhores que ninguém. E seu pai não é melhor que ninguém também. Então é preciso aprender alguns conceitos, alguns princípios. Aprender sobre ética, sobre idoneidade, sobre caráter, sobre honestidade. Coisa que seu pai não conhece, não ensinou a vocês. Ensinou sim a arte da malandragem, da safadeza, de confundir o público com o privado e se valer de um oportunismo, mau caráter que talvez nem Macunaíma poderia imaginar.